Quando tiver alguém da população falando, nós temos que pegar para nós, porque todos nós aprovamos a CEI. Não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não é quinteto, não é sexteto, mas essa casa aqui nós temos que responsabilizar pelo nosso voto. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado aí aos seus vereadores aí, que votaram aí na lei aí, do plano funerário, né, que mandou para o Ministério Público, que agora o Ministério Público está cobrando nós, de 2016 para cá. Obrigado pelo papel que você fez. Nós estamos muito agradecidos pela atitude de vocês. Os antes queridos já morreram já há quatro anos atrás e agora está sendo cobrado o velório de 150 reais, veio para mim, do meu sogro aqui. Beleza? Agora eu quero saber do velório do meu pai, se vai vir esse papel, porque o meu pai morreu de Covid e nem velório não teve. E os senhores vereadores, isso é um papel muito feio. Estamos muito chateados com essa atitude. O Toninho não tem culpa disso, o prefeito não tem culpa disso, mas vocês que votaram a favor disso aí, são responsáveis pelo ato que a população está passando. Beleza? Eu sou um atingido pelo meu sogro que faleceu há quatro anos. Tá bom? Muito obrigado. Estamos satisfeitos. É isso aí, Edson. É isso aí mesmo. Apesar que alguns vereadores, né, aí uns quatro ou cinco, que fez essa arte aí, teve a competência de fazer essa arte aí. É, mas chegando às eleições agora, nas próximas, tem que dar o troco para esses aí quatro ou cinco vereadores aí, vereadores que fizeram essa arte. Lamentável a atitude desses vereadores. Troco agora, nas eleições. Tchau. Tchau.